Eu no carro não sei dizer para você, mas no caminhão ele é para o lado direito, porque com os espelhos do caminhão você efetivamente, o lado esquerdo está bem encoberto. Isso aqui já é o sensor da chuva, já funcionou aí um pouquinho. Pegamos um dia de chuva. Então, você está derrubindo uma determinada rodovia, vai fazer uma mudança de pista, vai sair da rodovia e se tiver um objeto para o seu lado direito, ele pega através da luz. E essa mudança da frequência do som na hora do pisca. Ah, ele avisa desse jeito? Isso, ele avisa, esses são os avisos.